Música Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos novamente aqui com o Beta de Batalha por Azeroth Ok? E hoje eu vou mostrar pra vocês o Monge Ok? Especialização Andarilho do Vento que seria o de dano, né? O DPS Beleza? Especialização de DPS Aí amanhã vocês vão ver Cura E depois de amanhã o Mestre Arvejeiro que é o Tanque Ok? Eu joguei um pouquinho já, testei um pouquinho esse andarilho dos ventos E cara, gostei bastante Gostei bastante mesmo Ok? Então vou passar rapidinho pelos talentos Pra vocês verem se mudou alguma coisa ou não Vou fazer o mesmo esquema, eu vou ler o nome dos talentos Se vocês tiverem dúvida em algum, dá uma pausa no vídeo E leia a descrição se quiser, ok? Então Aqui, talentos Na linha de level 15 nós temos Olho do Tigre Temos Onda de Xi E Estouro de Xi Ou Ki Eu acho que é Ki, mas Na linha de level 30 nós temos Celeridade Temos Torpedo de Xi E temos Luxúria do Tigre Na linha de level 45 nós temos Ascensão Temos Punho do Tigre Branco E temos Elixir Energizante Na linha de level 60 nós temos Golpe Calda do Tigre Temos Karma Bom E temos Anel da Paz Na linha de level 75 nós temos Força Interior Temos Magia Difusa E temos Atenuar Ferimento Na linha de level 90 nós temos Sessão de Golpes Temos Vento Impetuoso de Jade E temos Evocar Shu En O Tigre Branco Na linha de level 100 nós temos Foco Espiritual Temos Soco Giratório do Tigre E temos Serenidade Serenidade Ok? Então, sem muita enrolação Vamos para o que nos interessa Que é o DPS Que eu gostei bastante Ok? Lembrando que Na especialização De dano As armas preferidas São armas de punho São essas que eu estou usando aqui Armas de punho, machado, mace e espada Tudo de uma mão Ok? Usa uma mão em cada Uma arma em cada mão Tá vendo aquele espírito lá? É meu Habilidade Eu não sabia que tinha Mas Eu preciso estar um pouquinho mais perto Para poder trocar Show Legal Só queria mostrar para vocês Para quem já é Monge Já sabe que isso aqui existia Mas, enfim Vamos nessa Vamos bater aqui Pô, que legal Eu fui junto com Com a magia de Do Arlock Foi bem da hora Vambora Bater aqui O dano dele está bem massa Eu curti bastante Pelo menos Tem alguns danos Tipo, essa fura dos punhos Punho em fúria Ou Punhos da fúria Ele dá dano em área Se tiver bastante Bastante Trash Junto Mó da hora Eu gostei bastante Do monge Desse Pelo menos Eu comecei Eu comecei A upar um Em live E parei Inclusive Ele está No mesmo Level Estou pensando Em voltar A upar ele O que vocês acham De fazer Umas Livezinhas Tipo Um sábado à tarde Assim Eu acho Que seria Da hora Eles imitam Todas as As coisas Que eu faço Agora que eu percebi Isso aqui Dá muito dano Dando Dando Vezes Três Gostei Bastante Por isso Que está dando Esse monge Achei Da hora Esse monge É demais Simplesmente Demais Bom Eu gostei Bastante Não sei vocês Deixem nos comentários O que vocês acharam E amanhã Vocês vão ver A especialização De cura E a especialização De tanque Ok Aí na semana que vem A gente fecha Com o druida E O demon hunter Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo Por favor Se inscrevam no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis Eu não quero